Onde estão seus amigos? É coisa para se pensar, porque de repente você tem muitos amigos e não sabe que tem amigos. Mas e quando você não tiver mais dinheiro para ir para as baladas, não tiver mais grana para fazer churrasco, não tiver mais dinheiro para ajudar em qualquer coisa, onde vão estar seus amigos? Onde estarão seus verdadeiros amigos? Porque a gente acha que tem amigos. Estamos rodeados de pessoas que se dizem ser amigas da gente. Mas e na hora que a gente precisar? E na hora que você cair na desgraça, perder tudo que tem? E se acontecer, se acontecer de você não ter uma casa para morar? E seus amigos, hein? Será que vão te apoiar? Ah, muitas vezes vão chegar em você e vão dizer assim, Oh, meu amigo, que situação. É bem que eu queria te ajudar, mas eu não posso. Está vendo? Os verdadeiros amigos vão sumir. E os falsos também. É, não é pensar você que os verdadeiros vão sumir, e os falsos vão sumir. Não, todos vão sumir. Porque, vou falar a verdade para você, amigo de verdade, não é fácil achar, não. Tem amigos que são amigos, mas na hora da necessidade, na hora que a cueca enrosca, abandona a gente. Larga da gente. Não dá nenhum oi, não manda mensagem, não se comunica, não faz nada. E quando você o procura, Ah, se você o procura. Ele diz, Ah, cara, você é meu amigo, mas eu não posso te ajudar. Também estou numa situação ruim. É fato. Todo mundo tem problema. Mas e os amigos de festa? E os amigos de churrasco? E os amigos de barzinho? De igreja? Onde estarão na hora que você mais precisar? Onde vão estar seus amigos na hora que você estiver realmente precisando deles? É uma verdade nua, crua, real. Não adianta querer esconder. Os amigos verdadeiros desaparecem quando estamos com problemas. Alguns ainda vêm e dão uma cutucadinha e diz, Nossa, como você está? Não, eu posso te ajudar. Vamos lá, vamos lá. Mas não ajude nada. Antes, pelo contrário, é perigoso te afundar. Os amigos de verdade passam pela nossa vida. Apenas passam, não ficam. Ah, mas eu sou amigo dele a vida inteira. Duvide ou dó. Sabe por quê? Porque se você cair em contradição, se você ficar doente, se você ficar sem dinheiro, se você ficar na miséria, na desgraça e morar na rua, acabou. Ninguém vai apoiar você. N-I-N-I-N-G-U-E-M. Ninguém. Então, os amigos poucos que você tem, preserve. Enquanto você está bem, enquanto você está vivendo numa boa, eles vão ser seu amigo sim. Mas a hora que as coisas virarem, a hora que a caneca esvaziar e cair a água, adeus, muchacho. Ah, deixa eu lembrar. Tem um amigo bom, único, que pode te ajudar. É Deus. Mas aí é um fator, você tem que crer nele. E tem outro fator ainda. E se você não crer também, ele vai ser seu amigo. Porque os outros... Os outros, tchau. Esqueci. Os outros, tchau. Os outros, tchau.